Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como tocar uma música com apenas duas cordas do violão ou da guitarra, beleza? Então as cordas que nós vamos usar são as cordas 3 e 4, certo? Você vai fazer o power chord aqui, ó, casa 2 e casa 4 Cordas 4 e 3, respectivamente, você vai ter o som de um power chord Depois você vai fazer isso, ó, prender aqui na casa 2 Depois na casa 4, as mesmas duas cordas, certo? Então isso aqui representa um E Isso aqui, ó, representa um Lá, certo? E isso aqui representa o Si, tá? Representa o acorde de Si Certo? Então é como se a gente estivesse tocando com os acordes de Mi, Lá e Si, beleza? Então vamos lá, ó Abordar navios mercantes Viva de pilha, tomar o que é nosso Pirataria nas ondas do rádio Havia alguma coisa errada com o rei Preparar a nossa invasão E fazer justiça com as próprias mãos Dinamitar um paiol de bobagens E navegar o mar da tranquilidade Toque o meu coração Toque o meu coração Faça a revolução O chão está no ar O chão está no ar As ondas do rádio O sobremundo Repousa o repúdio E deve despertar Vem aí Duas cordas Duas cordas Camão Canção Canções Canções De guerra Quem sabe canções do mar Canções de amor Ao que vai vingar Toque o meu coração Faça a revolução Está no ar Nas ondas do rádio No underground Repusam repúdio E devem te esperar Beleza, pessoal? Então Mi, Lá e Si Beleza? E aí só Beleza? Pessoal, espero que vocês gostem do vídeo E abraço a todos E até o próximo, então E aí 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 E aí